Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado O bagulho é louco, não deixa eu falar, como é que a Missy Johnny chega agora pra matar? A na moral sua moto é mais lenta do que a minha bicicleta, ainda bem que tem um veiço grande porque ajudou na sua queda Bagulho é louco, vacilão, vem colar, fudendo que eu chego mandando prints, arrematando na improvisação Porque tu é o cuzão, você nunca aguenta, por isso que o Johnny já chega e te arrebeta Tu é fraco pra caralho e sua rima não constenta Direito de resposta, não se vem Vou te mandar um rap, parceiro, que eu te dois porro Mas pelo menos, parceiro, na vida eu não fui todo Foi mal, parceiro, acertei aqui o amigo Chegar no papo bolado que eu não sou convencido Vou te passar, eu uso até uma lupa Eu disse que tinha sua namorada na minha garupa Parceiro, se liga, não tem papo, não morreu Aí vou te falar que tu ouviu a aliviação Aí vou te falar no improvisado Sua mãe na aliviação, olhando pro filho do gado Lá morreu, parceiro, aqui é o paradeiro Lá na aliviação, sua mãe estava de joelhos Mais 45 segundos que eu consigo ver E o que vocês querem ver? Aê moleque, tá ligado, puta que pariu Mil reais na tatuí, comprou tudo pra chocolate Passou a mina que te traiu Namorou, parceiro, pode pá Se liga, não papo bolado, parceiro, na rima que eu vou aproveitar Tá ligado, meu parceiro, na rima que é parada Já tem mil reais no bolso, mas sempre de camisa prestada Namorou, parceiro, aqui parceira com boi Cê entrou na lupa com o nego drama Agora só usa a roupa dos outros Namorou, parceiro, improvisada Ele é MC com a camisa amarrotada E com meus mano, eu bebo até uma cintra Você está utilizando o short do Zepp Lintra Namorou, parceiro, aí por favor Eu que estava na igreja ali usando blusa de pastor Namorou, meu irmão Corre de onde, pastor? Faça aí uma oração Namorou, aí tu cruel Saiu da farmácia Tá lá em banheiro, vendendo pastel Namorou, parceiro Eu sei o que eu faço Porque, moleque, cê não tá portando cordão de aço Mas na rima eu amasso Porque eu sou o aço E sempre tá ligado na rima que eu faço Aí eu vou te falar A rima é eterna Seu coco é muito feio Parece do Capitão Caverna Direito de resposta, MC Johnny Falou da minha mãe, malha Falou da minha mãe, malha Aê Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai mesmo, rapaz Aê Menor Aê Você é usuário de crack Eu sou Capitão Caverna Segura no meu TACAP Bagulho é muito sério Deixa o Johnny chegar Cê fala da minha mãe, mano Deixa eu te explicar Você pra mim nunca vai me ganhar Minha mãe tava joelhando orando Pra Jesus poder me livrar e me salvar Sabe por quê? Esse é o proceder Ela tava orando Pra crescer e não virar um merda Mãe igual você Bagulho é muito sério Deixa eu te explicar parada Porque cê sabe Eu te mando na improvisada Aê Na moral estouro champanhe A minha mãe me deu educação Pra nunca falar da sua mãe E você sabe Que eu mando frio no proceder Eu nunca vou te respeitar Mãe de ninguém igual você Porque cê sabe Que o veste é oriundo Respeita a mulher Que chegou e me botou no mundo Bagulho é muito sério na moral Porque cê sabe Eu te mato mano Em cima do instrumental Pra mim você não passa de um boçal Quando tu nasceu Quase cortaram o seu peso Pensando que era o cordão umbilical Cês gostam Cês gostam Cês gostam Cês gostam Dessa porra Batalha no tank MC Grain MC Johnny Só pode haver um campeão Dessa batalha Barulho, Barulho, Barulho Gostou mais da rima da MC Johnny Quem gostou da rima da MC Grain MC Grain MC Johnny Barulho Barulho